O CORAÇÃO DE QUIM ANTO Vem sempre a parede fina É feito casca de ovo transparente, igual curtiu O meu coração é este, coração que rasga a toa E me todo reivindado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços batem por ela O coração de quem ama É mais fraco que o vidro Me mexe tá quebrando Se não for correspondido O coração de quem ama Vem sempre a parede fim É feito casca de ovo Transparente igual portinho O meu coração é esse coração Que rasga tudo Vive todo remendado por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela Dois terços bate por ela E ai, 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 ai Dois terços bate her